Erick TV é pra você! Hoje a carreta pra seta do prefeito, o candidato à reeleição, o canarinho, o vice doutor Tassi Juliares. Aliás, aqui no meu canal tem o apoio doutor Tassi Juliares, advogado. Vamos lá, vamos comigo, vamos acompanhar! Ai, 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 ai! Mais amém! Ai, ai, ai! Está cenando, vem comendo, vamos ver comendo. Está cenando, vem 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 comendo. Vem, é, velho. Faz barulho, faz barulho, faz barulho. Vem, é, velho. Vem, é, velho. Vem pra Doze! Filho Canarinho, Passaruno, Passarều 12! É o melhor primeiro partido! É doze do Filho Canarinho! Vídeo do Tó Tassívio! Cantarinho é dor, mudou toda a dor, só te falar no bom todo É a vida, 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 é a vida A vida, é a vida, é a vida, é a vida, é a vida Tá bonito, tá bonita? Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhores. Obrigado, senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, 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 senhores. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL